Muita calma nessa hora, muita hora nessa calma. Eu sou Felipe Barbosa, um escritor apaixonado por fantasia, mitologia e horror. E esse é o nosso quadro Fatos e Mitos, onde eu sempre destrincho obras de horror explicando os fatos reais por trás da história e também as mitologias e lendas que serviram de inspiração para os criadores. Esse quadro aqui é sempre fixo aos sábados e você pode me mandar sugestões de filmes, livros e séries para ele me mandando mensagem privada no Instagram ou no Twitter. Não se preocupem, eu sei que às vezes eu demoro para responder nas redes sociais, mas é porque felizmente muitos de vocês me mandam mensagens por lá e é difícil responder todo mundo. Mas eu sempre anoto as dicas de vocês, inclusive eu queria agradecer muito quem mandou mensagem com sugestões para os vídeos de Rua do Medo, que são o Matheus Lucas, o Rian Caveira, Felipe Ramos e a Sarah Ad. Valeu demais pelo apoio de vocês. No vídeo de hoje eu vou destrinchar o filme Rua do Medo 1978, que é a parte 2 da saga. E eu não vou dar nenhum spoiler da parte 3. Eu peço também que você que está assistindo esse vídeo no futuro, onde você já assistiu a parte 3, não coloque spoilers do final da trilogia aqui nos comentários desse vídeo. Eu vou lançar um vídeo ainda sobre a parte 3, para vocês poderem comentar sobre os spoilers de cada uma das partes no seu respectivo vídeo. Beleza? Sem mais delongas, bora lá então! Após os acontecimentos do primeiro filme, os irmãos Dina e Josh vão atrás da misteriosa C. Berman, a mulher que foi a única sobrevivente de Shadesides do massacre do acampamento Nightwing em 1978. A C. Berman é uma mulher neurótica e traumatizada pelo seu passado, que vive com todas as suas ações metodicamente marcadas por relógios e despertadores, com lembretes para que ela se lembre de trancar a casa e as janelas, e um calendário marcando quanto tempo se passou desde o massacre do acampamento. Ela não fica feliz quando recebe a visita dos dois jovens, que estão com a garota Sam possuída trancada no porta-malas, esperando que eles consigam quebrar a maldição da bruxa Serafier. É então que a C. Berman começa a relatar os eventos que aconteceram com ela e a sua irmã no verão de 1978, e nós começamos a acompanhar a tragédia que matou uma das duas irmãs. Essa é a sinopse do filme Rua do Medo Parte 2, 1978, também dirigido pela Liv Janyak e inspirado nos livros do R. L. Stein. Lá no primeiro livro, quando o xerife Goode deixou o bilhete escrito está acontecendo de novo. Na casa da C. Berman, nós já tínhamos entendido que a maldição ali em Shadeside acontece exatamente da forma que as lendas na história norte-americana pregavam sobre maldições que bruxas antigas jogavam sobre uma cidade, de forma cíclica, se repetindo de tempos em tempos para que os jovens do presente sejam lembrados das ações terríveis que seus antepassados cometeram. Da mesma forma que o filme Parte 1 buscava referenciar a geração dos anos 90 usando o filme Pânico como marco principal, aqui nós somos transportados para o final da década de 70, com referências ao início dos anos 80, já que o filme faz referências óbvias ao acampamento Crystal Lake e à saga Sexta-feira 13. Quando a gente pensa nos filmes que refletiam a juventude norte-americana dessa época, a gente nota que os filmes de horror slasher, como Halloween, A Hora do Pesadelo e Sexta-feira 13, buscavam cutucar o tempo todo o falso moralismo das comunidades suburbanas dos Estados Unidos que educavam seus filhos confiando no bom comportamento desses jovens e preferiam fingir que não sabiam que os filhos viviam regados a sexo, álcool e drogas. Não é à toa que existe um padrão nos assassinos slasher, principalmente em Sexta-feira 13, de sempre ir atrás de adolescentes que estão normalmente transando ou usando drogas ou os dois ao mesmo tempo. É interessante lembrar que o Jason, o famoso vilão da saga, morreu quando ele era novo no lago do acampamento Crystal Lake justamente por negligência dos monitores do acampamento que ficaram transando ao invés de ir tomar conta dos campistas. E tanto a mãe do Jason no primeiro filme, quanto o próprio Jason nos filmes seguintes, usam esse rancor para motivar o objetivo de punir os adolescentes negligentes e irresponsáveis. Toda essa referência à negligência e ao tesão incontrolável dos monitores de acampamento está presente no filme Rua do Medo Parte 2 e inclusive o visual do assassino do acampamento quando ele fica com aquele saco preso na cabeça é igualzinho o visual do Jason no segundo Sexta-feira 13. Então as referências a esse marco do cinema de horror foram muito bem feitas. Mas vamos entender um pouco mais sobre o acampamento Nightwing que a gente tinha visto na história. Nós não sabemos há quanto tempo exato o acampamento foi construído, mas sabemos que há décadas já é tradição dos jovens de Shadeside e Sunnyvale irem passar suas férias de verão por lá participando de competições e torneios que estimulam ainda mais a rivalidade que já é natural entre os jovens das duas cidades vizinhas. A primeira vez que esse acampamento apareceu nas obras do R.L Stein foi no livro Lights Out, onde nós acompanhamos a adolescente Holly Flynn, que é uma das monitoras do acampamento e testemunha os seus outros colegas monitores sendo mortos por um assassino mascarado durante a noite, se esforçando para resolver esse mistério. E é claro que para escrever sobre um acampamento que ficou famoso em Shadeside por uma série de assassinatos, o R.L Stein se inspirou nas lendas sobre acampamentos assombrados que explodiram nos anos 80. Acampamentos de férias para jovens sempre foram e ainda são uma parte muito constante da cultura norte-americana, mas nada se compara à grande quantidade de pequenos acampamentos lotados que surgiram nos anos 70 e 80, que graças à paixão dos norte-americanos por histórias de assombração popularizaram a ideia de que certos acampamentos eram assombrados por terem sido construídos sobre terras que foram cemitérios no passado ou então que foram palco de bruxaria nos séculos anteriores. E essa questão da bruxaria realmente foi verdade ali no Nightwing. Inclusive, uma das irmãs protagonistas do filme, a Zig, que é uma jovem rebelde e desajustada, sempre sofre bullying dos jovens babacas de Sunnyvale, como a Sheila e as suas amigas, que usam a velha lenda de que a bruxa Serafier possui os jovens para incomodar a garota chamando ela de bruxa. O único no acampamento que tem o mínimo de empatia com a Zig é o Nick Good, filho do chefe da polícia, que todos esperam que será um delegado no futuro. Mas o irmão do Nick, o Will Good, faz parte do grupo que faz bullying com a coitada da garota. Se você assistiu o meu vídeo sobre a parte 1 de Rua do Medo, deve se lembrar que a família desses dois irmãos, a família Good, tem uma importância relevante nos livros do R.L. Stine. Na história dos livros, originalmente, as mulheres da família Good é que foram acusadas de bruxaria no passado pela família Fear, o que fez com que um membro da família Good amaldiçoasse a família Fear por todas as suas gerações. Já ali na história do filme, pelo que nós sabemos até a parte 2, os Good é que são uma família extremamente respeitada em Sunnyvale, e Fear é o sobrenome da bruxa que foi executada no passado. Vale ressaltar aqui que os dois irmãos Good, que nós vemos jovens ali em 1978, mantém as expectativas de se tornarem bem-sucedidos no futuro. O Nick realmente se torna o xerife da cidade lá nos anos 90, e como nós vemos numa cena em que a C. Berman tá assistindo TV, o Will Good se tornou o prefeito eleito pela segunda vez em Sunnyvale. Mas enfim, voltando ali pra história de 78, quanto a Zig é essa irmã desajustada que se mete em encrenca, a irmã mais velha, Cindy Berman, é toda certinha e neurótica, e uma das melhores monitoras do acampamento, vivendo um romancezinho adolescente com seu namorado Tommy. Os dois, inclusive, lembram bastante o casalzinho apaixonado que morre logo na primeira cena do filme em Sexta-feira 13. Embora a Cindy não seja, do ponto de vista dela, depravada como seus amigos Alice e Arnie, que são os típicos monitores de acampamento de Sexta-feira 13 que tão ali só pra transar e se drogar. Enfim, tudo começa a ficar estranho e suspeito quando vemos que a enfermeira do acampamento, a Sra. Lane, tem um diário cheio de documentos e anotações que ela fez em relação à bruxa Serafier, possivelmente pra investigar a tragédia que aconteceu com a sua filha, Ruby Lane, que em 1965 matou sete amigos e tirou a própria vida supostamente por influência da bruxa. A enfermeira Lane ataca o Tommy, o namorado da Cindy, porque ela sabe que o nome dele foi escolhido pela bruxa e esculpido lá na Pedra dos Assassinos pra ser o próximo jovem que vai surtar num ataque psicopata e sair matando todo mundo, mas ela infelizmente não consegue acabar com o garoto e é levada numa ambulância. Mais tarde, a Cindy e os seus amigos descobrem que no diário da enfermeira havia os relatos exatos de como a bruxa Serafier lançou a maldição no passado, dizendo ali que um acordo foi feito com o diabo e que a Serafier cortou a sua mão maldita na Pedra do Demônio em troca da vida eterna, deixando a marca da bruxa no solo e trazendo as trevas. E que mesmo que a bruxa tenha sido enforcada, acorrentada e enterrada, sem a mão dela junto ao corpo, o seu poder segue firme. Isso é inspirado nas famosas Barganhas Faustianas, que são relatadas desde a época da Inquisição Europeia e eram sempre destaque nas histórias levadas das colônias do Novo Mundo no século XVII, os famosos Pactos com Satã. Era comum que na tradicional crença cristã em bruxaria, tanto homens quanto mulheres fossem acusados de ter vendido a sua alma ao diabo num pacto que lhes daria ou riquezas materiais ou juventude, conhecimento e poder. Mas havia relatos de pessoas que chegavam a realizar sacrifícios de sangue de pessoas próximas ou a mutilar os seus próprios corpos, podendo decepar um braço, uma perna ou até arrancar os olhos para que o demônio lhes concedesse a dádiva da vida eterna. Em casos como esse, era dito pela Igreja que a única forma de dar fim à vida desse indivíduo era com fogo, de preferência um fogo ateado por um exocutor reconhecido pela Igreja. Mas o mais comum na história norte-americana realmente era que as bruxas fossem enforcadas, como aconteceu com a Sarah Pierre na história do filme. Além dessas informações, os amigos da Cindy também encontram no diário da Enfermeira Lane um mapa do acampamento onde ela tinha rabiscado sobre cada marcação daquele terreno, indicando os locais correspondentes a cada marcação em 1666, quando aquelas terras eram apenas o condado de Union, antes de serem divididas em Shadeside e Sunnyvale. Eles descobrem que a Enfermeira estava cavando a área marcada como a Casa da Bruxa, tentando encontrar a tal Pedra do Demônio na tentativa de achar a mão da Sarah Pierre e acabar com a maldição. Eles vão então até o local indicado no mapa e encontram o local onde supostamente a bruxa fazia os seus rituais, encontrando a marca da bruxa no solo. Vamos entender então o que era historicamente essa marca da bruxa. Em todo o contexto de como a Igreja, tanto a católica quanto a protestante, encaravam as bruxas desde o início do século XVI na Europa até chegar aos puritanos do Novo Mundo, o termo marca da bruxa era usado em diferentes situações. Inicialmente, nos anos 1500, esse era o nome que se dava a sinais que os praticantes de bruxaria supostamente tinham no seu corpo, como um mamilo extra ou uma marca de nascença que diziam que o diabo tinha deixado no corpo da pessoa e era através dessas marcas que a Igreja dizia identificar quem era bruxa e quem não era. Com o tempo, os caçadores de bruxa começaram a usar o termo marca de bruxa para denominar sinais que eles encontravam em árvores, em pedras ou em casas de famílias que, de acordo com eles, eram marcas que as bruxas faziam para selar um acordo delas com o diabo, exatamente como é relatado no filme. É claro que muitas vezes, na realidade, essas marcas nada mais eram do que símbolos de culturas que a Igreja chamava de pagãs, como os símbolos do povo celta, por exemplo, que muitos druidas deixaram pela Europa e ficaram muito conhecidos, como o nó da triqueta ou o famoso triskele, que eram todos símbolos relacionados à trindade, a deusas tríplices, as fases da lua e que até hoje ainda são símbolos usados em religiões que praticam magia, mas que, na verdade, não tem nada a ver com o diabo ou coisa do tipo. E por fim, nos séculos seguintes, até o século XIX, o conceito de marca de bruxa mudou mais uma vez e ganhou um novo significado. Também chamado de marca apotropaica, eram símbolos que os cidadãos comuns passaram a cravar nas paredes das casas, em igrejas, celeiros e muitas vezes em cavernas, como símbolos de proteção contra as bruxas e contra os espíritos malignos. A ideia era que o símbolo impediria que os poderes da bruxa fizessem efeito naquele local, ou que a impediria até mesmo de entrar no lugar marcado. Um tipo comum de marca de bruxa encontrada em muitos edifícios ingleses eram as rodas de margarida. E até hoje, estudiosos debatem sobre o sentido dessas marcas, pois dizem que, enquanto alguns religiosos realmente os usavam como proteção, algumas vertentes da Wicca, por exemplo, usavam o mesmo símbolo em rituais para se conectar com o sol ou com a lua. A gente poderia indagar, então, várias questões históricas para entender o que exatamente representa a marca da bruxa que foi esculpida no passado ali na caverna do acampamento Nightwing. Mas como eu já expliquei no último vídeo, a gente está falando de uma cidadezinha dominada pelo famigerado pânico satânico. Então, a história da qual todos têm conhecimento é a de que é mesmo uma marca que representa o acordo da bruxa com o diabo. E o poder que aquela marca representa é comprovado quando a Alice e a Cindy encontram o nome do Tommy realmente esculpido na pedra abaixo dos outros nomes dos assassinos que surtaram por influência da bruxa. E logo, ele é completamente dominado pela influência dela, mata o seu colega Arnie e sai pelo acampamento matando os outros jovens de Shadeside com o machado. A Cindy e a Alice se esforçam para encontrar uma saída dos túneis subterrâneos da bruxa, enquanto a Zig e o Nick se esforçam para não serem mortos pelo Tommy possuído. Mas mesmo assim, a Zig e o Nick têm um tempinho de dar uns pegas e conversar sobre os livros de Stephen King. O que me faz pensar se realmente era assim que os jovens paqueravam no final dos anos 70. Um elogiava Carrie a Estranha, o outro elogiava Hora do Vampiro, e aí eles metiam a língua. E lá nos túneis subterrâneos, as garotas encontram uma espécie de coração da maldição, que é a fonte gosmenta de onde os zumbis da bruxa são trazidos de volta à vida. Ao tocar naquele coração, a Alice diz que é momentaneamente levada para o passado, e ela consegue ver todas as mortes que os assassinos da bruxa já causaram. Ela diz para Cindy que ela é a próxima a morrer e que aquela caverna está viva. Eu achei essa parte muito interessante. Primeiro, aqui o filme já começa a dar indícios para a gente de que os poderes da bruxa são capazes de transportar a mente de uma pessoa para o passado para que a pessoa tenha visões do que aconteceu lá em 1666, o que já dá pistas para a gente de que pode ser que a Sarah Fier esteja querendo mostrar para alguém esses acontecimentos do século XVII, assim como vai acontecer lá no final do filme. E segundo, porque a Alice diz que ela percebeu que a caverna está viva, e a gente sabe que aquele músculo vermelho que elas encontram na caverna está espalhado por outros locais da cidade, como o local onde eles encontram o corpo da bruxa lá no primeiro filme. E nesse filme, os personagens repetem muito a questão de que Shadeside é uma cidade que amaldiçoa os seus moradores e que todos os habitantes estão condenados a ter vidas miseráveis e infelizes. Pode ser que o fato de eles terem citado muito Stephen King nesse filme tenha me levado a ficar fazendo associações com as cidades amaldiçoadas do universo do autor, como Derry, de Itchacoisa, ou a própria Jerusalem Slot, de A Hora do Vampiro. Mas eu não pude deixar de lembrar da forma como as cidades no universo do Stephen King funcionam como se elas fossem uma entidade viva. Derry, por exemplo, é como se fosse um organismo vivo gigantesco que controla a vida amaldiçoada dos seus habitantes. E é justamente a mesma coisa que parece estar acontecendo com os moradores de Shadeside. E como todo território amaldiçoado sempre tem um chamado coração, que é o ponto onde a maldição se concentra com mais força, o coração de Shadeside parece ser justamente aquele ponto ali que as meninas encontraram na caverna. Até porque é ali que a Alice encontra a Pedra do Demônio que a Enfermeira Laine tanto procurava e encontra ali a mão perdida da bruxa. Mais tarde então, as irmãs Zig e Cindy conseguem se reencontrar e conseguem derrotar o Tome e Psicopatas juntas, mas não antes da Zig enfiar a cabeça dele num saco dando pra ele o visual do Jason do 2º Sexta-feira 13. Elas tentam então junto com a Alice levar a mão da Sarah Fier pra junto do seu corpo pra acabar com a maldição, mas é então que o nariz da Zig começa a sangrar derramando seu sangue na mão da bruxa e ativando assim aquela mesma maldição que nós vimos com a Sam no primeiro filme. Os zumbis da bruxa serão trazidos de volta à vida e vão perseguir o sangue da Zig até que ela esteja morta. A Alice acaba morrendo pelo machado do Tome e as irmãs são perseguidas pelos outros assassinos que vêm do subterrâneo. A Ruby Lane que é a menina que matou os amigos em 1965. O Billy Barker que é um menino que em 1922 matou seus pais e seus irmãos com um taco de beisebol enquanto eles dormiam usando uma máscara pra esconder uma deformidade que ele tinha no rosto. O leiteiro Harry Hooker que era um leiteiro que começou a perseguir os seus clientes em 1950 e que matou sete donas de casa naquela época com um canivete e o próprio Tome que volta à vida mais uma vez. Quando as irmãs correm até a árvore do enforcamento e cavam a terra na tentativa de encontrar os ossos da bruxa elas descobrem que os restos mortais da Serafier não estão ali e encontram no lugar uma pedra onde está escrito A Bruxa Vive Pra Sempre. As irmãs olham uma pra outra e a Cindy tenta salvar sua irmãzinha no momento final mas o Tommy Zumbi acaba matando a Cindy e o leiteiro Harry Hooker mata a Zig o que faz com que a maldição em busca do sangue dela seja concluída e eles desapareçam. Mas logo então o Nick Good chega para salvar o dia e consegue reanimar a Zig. É nesse momento que a Dina e o Josh que estão ouvindo a história lá em 94 descobrem que Zig era o apelido de Christine e que ela é a Ciberman que está contando a história. Os dois irmãos descobrem então que a árvore de enforcamento que existia no acampamento Nightwing continua existindo mas que agora aquele local se tornou o shopping da cidade. Eles vão até lá encontram a mão da bruxa e depois levam a mão até o local onde eles tinham encontrado o restante do corpo da Seraphir. E na hora que a Dina coloca a mão junto com o corpo a mente dela é dominada pela bruxa e ela é transportada pra 1666 onde nós vemos que na parte 3 ela irá testemunhar os acontecimentos daquela época pelos ódios da Seraphir. Na minha opinião Rua do Medo Parte 2 conseguiu manter o mesmo nível do primeiro funcionando bem como uma ponte entre a parte 1 e a parte 3 e resgatando com maestria esse clima do horror slasher do fim da década de 70 e início dos anos 80 que a gente tanto curte. Pra não perder então o vídeo que eu ainda vou lançar destrinchando por completo a parte 3 que se passa em 1666 se inscreve aqui no canal e ativa o sininho pra você não perder as notificações. Não esquece também de deixar aí nos comentários as suas considerações. Muito obrigado pela companhia, um beijo e tchau!